em todo o país aqui nós estamos aqui no pé de açaí de novo tentando gravar aqui a arara aqui ó a arara tá comendo açaí lá em cima um casal né e aí no caso só que aqui como que tá horta um monte de coisa aqui tá difícil para mostrar ela mas ela tá lá no caixa comendo as duas arara ali comendo a a fruta lá e aí ela ela fica até não acabar com o caixa ela não sossega olha lá como que tá comendo e tá aí faz tempo comendo já saí de trás dessa horta tentar mostrar aqui tá difícil que aqui é pé de amor é pé de tudo elas estão lá em cima no pé de açaí lá no cacho lá mas tem folha na frente não sei que aqui vem bastante arara mas dessa vez ela vem só duas né elas estão lá no no cacho de açaí aí o irmão tava lá no rio elas atacaram o irmão dentro do bairro não sei porquê mas é tá bom um abraço tudo de bom obrigado por ter assistido o vídeo aí